Gente, boa tarde! Estamos aqui em mais uma praia especial, curtindo esse dia lindo, bacana, hein? Vem comigo, conheci mais uma praia linda, 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 ó! Fica ao lado da Praia Secreta. Muita gente vem só na Praia Secreta, esquece que ao lado direito tem uma outra praia maravilhosa também, ó! Onde você pode curtir esse momento lindo, ó! Olha só a paisagem, ó! Muitas pedras pra tirar foto. Não dá bem bacana mesmo. E assim, desse jeito, vazia, porque ainda poucas pessoas conhecem. Ou, muita gente gosta de ir pra lugares mais agitados, né, por mais pessoas. A gente, como gosta de um lugarzinho mais tranquilo, a gente preferiu vir pra cá, ficar sossegado, praia vazia, limpinha, bom demais! Vamos curtir comigo aí esse momento, ó! Olha o detalhe! Olha a cor da água, olha! Bonito demais, né? Paisade exuberante! É muito lindo! Isto é Angra dos Reis, Rio de Janeiro! Lindo demais! Forte abraço! Tamo junto, tá bom? Vem pra cá você também! Valeu!